No recinto do antigo convento de São Francisco, em Mértola, nasceram 27 hortas comunitárias. A ideia é fomentar a agricultura de subsistência, dando às famílias ajuda em tempos de crise. Homens de barba rija, e ao invés de estarmos no ginásio e fazer musculatura, estamos aqui. Para André Marques, o tempo é de revolver a terra. Está a abrir talhões onde há de semear produtos hortícolas. É daqui que conta retirar uma parte do sustento da família. É uma forma das pessoas se entreterem aqui e vão plantando e colhendo alguma coisa para o seu sustento. E evita que tenhamos mais tempo na tasca, a beber balões. Durante mais de três séculos, a cerca do convento de São Francisco, em Mértola, foi utilizada para a agricultura de subsistência. O espaço acabou por ser abandonado, mas agora a Câmara de Mértola criou 27 pequenas hortas para ajudar as famílias do concelho. O que a gente está aqui a semear, vai colher o que mais eu disse, se quiser. Tem mais confiança nesses? Nesses, sim. Os outros temos... pronto. E sempre acaba por ser uma despesa a menos, não é? A menos, com certeza, e é uma entretenga que nós temos aqui. Olha, eu estava a trabalhar, eu tirei essa semanita para vir tratar da horta. Temos vindo a notar uma crescente dificuldade nas famílias, nomeadamente nos seus orçamentos, com os sucessivos apertos e estrangulamentos financeiros que têm sofrido. Achámos que era uma boa poder-lhes proporcionar esta oportunidade de cultivar em parte daquilo que consomem, enfim, na sua casa, para poderem obviar algumas despesas domésticas. César Reis aproveita o tempo livre para preparar o terreno onde irá plantar alfaces e ervas aromáticas. Assim, lá em casa, todos irão saber a origem dos produtos que estão na mesa. Vem-se para aqui, sempre é uma ajuda que a gente tem. Vem-se para comprar, compra semente, faz, dispõe a semente e... Depois vem aqui e semeia, pronto. E sabe o que está a comer, não é? Sim, sabe o que tem o que comer. Todas as hortas têm água e 80 metros quadrados de terreno. O desafio é pôr este espaço que estava abandonado a produzir para 27 famílias. É uma alternativa económica em tempos de crise.